Sem grandes pretensões na temporada, o Botafogo ocupa a décima colocação do Campeonato Brasileiro com 43 pontos. A derrota para o Internacional no último domingo, 16, por 1 a 0, encerrou uma sequência de duas vitórias consecutivas da equipe na competição. Diante disso, o Glorioso se distanciou do objetivo na temporada, que era se aproximar do G6, que está a 8 pontos de distância, para garantir uma vaga na Libertadores de 2023. Por conta disso, a diretoria do Alvinegro monitora alguns nomes no mercado em busca de reforços para a próxima temporada. Dentre eles o do lateral esquerdo Fábio, irmão gêmeo de Rafael, que atualmente defende o Nantes, da França. O objetivo é contratá-lo na janela do meio do ano de 2023, quando encerra o contrato com o clube francês, conforme informações do portal Torcedores. Aos 32 anos, o jogador fica livre no mercado para assinar um pré-acordo com outra equipe a partir do próximo ano. O portal ainda esclareceu que Fábio não foi contatado pela diretoria do clube atual para a extensão do vínculo, por conta disso, ainda não definiu sobre o futuro na próxima temporada. Sem espaço no Nantes, que ocupa a 14ª colocação da Liga Nacional, o lateral atuou em apenas 4 jogos dos 16 disputados na temporada, contando com Liga Europa, Supercopa da França e Campeonato Francês. Além disso, o defensor não marcou nenhum gol ou assistência pela equipe. Fábio. 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 Fábio.